Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Tô aqui de volta com a tempestade, e essa é parte 15 da jornada dela aqui em Horror Mountain. E, é, eu demorei um pouco pra lançar esse episódio, perdão pela demora. Então, no episódio anterior, a gente decidiu que a gente ia dormir agora, e infelizmente a gente tem dois filhotes doentes, o Elninho, e no finalzinho os olhos também acabou ficando doente. E a gente tem que dormir, né, já que a gente estando exausto, a gente não vai aumentar as chances deles se recuperarem estando com eles. Então, vamos dormir. Como é que tá a vida deles? Não tá tão baixa ainda? Então, seja bom talvez dormir até duas vezes, ou uma vez e um pouquinho mais. Um sonho de novo. Eu lembro que a Alônia até falou uma coisa, uma hipótese do significado desse sonho, eu achei bem interessante, como se fosse uma crítica, talvez. Que, sei lá, tipo, tava ali o Buelk vivo ali, bem, e daí apareceu um humano, e ele meio que virou só um crânio, e depois o humano foi embora e só ficou um crânio, como se ele tivesse morrido, eu não sei. Eu achei bem interessante ela ter pensado nisso, porque, nossa, até que faria sentido um pouco, sabe? Uma crítica. Isso é meio estranho, tipo, aqui na Floresta Encantada, é uma coisa bonitinha, sabe? Daí tem uma coisa triste, assim, mas... Mas é assim, né? Coisa bonitinha até porque, tipo, tinha uns brilhinhos ali no sonho, umas coisas bem bonitinhas. Ok, como é que tá a vida deles? 61, 65. É o território, aqui tá meio ruim. Como é que eles estão de comida? Como é que a gente tá pra alimentar eles? O cometa pode alimentar eles. Ele só... Tentar chamar ele pra mais perto pra ele não alimentar longe. Aqui, cometa. Alimente eles aqui no mato. Vem, cometa. Ué? Cometa, por favor. Não, não, não se espalhem. O que que deu no cometa que ele tá correndo em volta também? De novo, ele tá brilhando de novo, ó. Brilhando sozinho. Ó, tá brilhando mais. Daí ele não brilha nada, quando eu solto. Mas ele tava brilhando sozinho antes. Não era tanto quanto assim na minha boca ali, né? Mas tava brilhando mais. Mais do que parado, no caso, enfim. Vocês entenderam? Bom, já que... Não me preocupa com isso aqui. Acho melhor a gente tentar arrumar o território aqui em cima logo. E pegar comida pra poder ficar um tempo com os filhotes mais sossegados, sabe? Pra que eles precisam de atenção. Pra tentar ir aqui em cima rapidinho. E nessas carcaças também, dependendo. Ou se eu achar alguma outra coisa no caminho. Se o cometa... Tá vindo? Tá. Tava pensando sobre o cometa ficar junto. Agora eu tô... Às vezes eu esqueço dessas coisas, mano. Que ele não precisava estar junto. Eu acho que só pra poder comer. Só que aqui a gente só vai marcar território. Deixar ele junto por enquanto. Caso a gente ache alguma coisa pra passar. Então... Sem ficar de olho na afinidade. Aqui... Deixa eu ver o gel aqui. Maple. Ah, eu já marquei esses aqui do meio. Acho que eu não vou me prolongar aí nesses aqui. Eu vou direto aqui pra essas carcaças. Pra gente comer e voltar a alimentar eles. É... Essas partes terríveis aqui. Nossa. Vou chegar só na primeira carcaça ali. Pra gente comer e já voltar. Vou tentar ser rápida. E aí, chegamos aqui. Primeira carcaça. Comente. Tinha um bicho ali antes, mas eu... Não vi direito o que que era. Acho que era uma raposa. Não, um coiote. Que menor eu tinha aberto o mapa. Bom, tem bastante aqui na carcaça ainda. Bastante comida, no caso. Eu vou levar pra marcar mais o Rex e ver se o... Se o cometa responde também, pra sua definidade. Ok, vamos voltar. Pra lá. Meio confuso não ter o ícone na bússola ali pra eu seguir. Um monte do cometa. Ok, eu tava verificando um negócio aqui no mapa do Love Quest. E eu acho que eu tinha que falar em outra parte antes sobre isso. Sobre as pontes, né? E decorar os pontos que eu podia atravessar ali pra não sofrer tanto. E, é, eu lembrava que tinha alguma ponte por aqui, né? Que podia atravessar. E realmente tem. É bem aqui, ó. É bem por aqui. Aquela suspension bridge. Ponte suspensa. Suspensão, sei lá. Então, ok. A gente pode minimizar um pouquinho o sofrimento indo direto pra lá pra atravessar esse canyon. Ou não, não sei. Ali, eu acho que até tem umas partes pra passar, mas de boa, mas, sei lá. Meio preocupada por causa da afinidade. Aqui, ó. Ponte. Atravessando aqui. Cometa. Ok. Tava um pouquinho perdido ali atrás. Ok, a gente tá quase chegando aqui. É realmente bem perto. Eu devia adotar esse hábito mais vezes. Adotar esse hábito. Isso foi meio redundante, né? Ou não? É que ser um hábito, a gente já faz mais de uma vez, tá? Ah, parei. Ok, chegamos aqui na floresta. Sim. Belo brilho. Olá, pupus. Não, não cometa. Não alimenta eles aí. Ai, não. Não, não. Eu não consegui soltar um pedaço a tempo. Não, parei. Olha o cometa do avesso de novo. Foi cometa que tá fazendo tremote, que não é um monte de cometa. O que que deu? Ei. Pois, velho. Não, parei. Cara, você tem que ficar quieto e comer. Não, granizo. Isso. Tem que comer. Ai. Não exausta. Não vai contar o tempo, cara. Que merda. Vou tentar me manter mais perto agora. Como é que tá a vida deles? O sol já tá menos da metade. Mas eles tinham ficado durante depois do ninho. Nossa, ele tá piorando mais rápido. Meu Deus. Não. Sai, 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 sai. Não. Vai embora. Praga. Ai. Eu tive um ataque. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Credo. Calma. Deixa eu me acalmar. Vocês tão vendo por que que eu fico nervosa com eles correndo em volta? O corte tava perto ali, cara. Se ele estivesse andando por aí, já era. Já era. A unidade tá boa de novo. Vitório. Ah, olha aqui, ó. Tudo bem. Esse aqui eu tava pensando em deixar morrer mesmo. Ai, eu tenho que dormir. O jogo não tá me lembrando dessa vez. Quando é pra lembrar, ele não lembra. Ou ele lembrou, eu não ouvi. Mas eu não lembro de ter visto essa mensagem. Lá vem o sonho de novo. Aqui, isso que eu tô falando. Ah, não. Tem um mouse aqui. Esses brilhinhos aqui, ó. Parece tudo tão bonito. Aí vai lá, tem essa coisa. Um crânio. Um bicho que vira um crânio. Ah, não. Ai. Não saiam. Não saiam. Cadê? Os lobos feios. Outra vez que eu falei uma coisa assim e... O lobo tava parado aqui me olhando. Aqui. São dois. Duas. Jô dos feios. Ai, credo. Malditos geode. Alcatel e geode. Malditos, eles estavam... Eles já tinham território aqui. Antes, eu que... Vou bem... Ah, o avião. Deixa eu... Ficar lá com os filhotes agora. Como é que eles estão de comida? Ah, não. O Solis tá com 4% de vida. Nossa, já. Tão rápido. Ah. Preocupada. 3% agora? Ah. Ah, como eu te alimentou a parte da grama. Que bom. Os Solis. O sombra do avião ali. É lindo também. Mais por cento de vida. Bem, eu já... Como eu falei, eu já vi casos de filhotes se recuperar com 1% de vida. Mas... Não sei. Tá achando estranho a velocidade que ele tá piorando. Medo. Sereno caindo lá. 1%. Ah, cara. Hum, o avopora pegou. Ah. O Solis não resistiu. Ah, cara. Dinho. Essa musiquinha feliz. Ah, não. O Nebri não ficou doente agora. Eu vou até tirar essa música bonitinha. Pra ter um pouquinho de respeito. Que o jogo não tem. Quando o Mario, o filhote, o mate. As coisas continuam tudo normal. Bonitinho. Não tem nenhuma mudança. Os outros filhotes tudo em volta. Felizinho. Normal. Eu acho que eles vão mudar isso. Eu vi que o... O Tim Buzza, né? Que faz as músicas do Lovecraft. Ele tava falando que ele ia fazer um tema pra quando o filhote morrer. Então, é. Pelo menos isso. Tadinho dos Solis. Espero que o Ninho se recupere. E agora a Neblina também. Ela já tá mais quietinha ali, parece. Evapora. Pare de evaporar. Fique aqui. Neblina. Tu também. Tem que ficar aqui. Tem que ficar perto. Já que tu resolveu ficar doente. Eu lembro que meus amigos uma vez estavam falando sobre a doença que pode ter. Qual doença que os lobos tem no Lovecraft. Daí eu... Agora eu paro pra pensar se teria alguma diferente. Alguma que seja pior. Ou simplesmente filhotes que sejam mais frágeis, né? Porque realmente parece que o Solis tava muito pior, sabe? Ele ficou doente depois do... Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ali, ali, ali. Que merda. Ai. Tá, já foi, já foi. Ai. E aí tudo espalhado aí. Que pânico. É... Ele ficou doente depois do El Ninho. E ele piorou muito rápido. O El Ninho... Ah, agora ele tá com 20. Mas o Solis... Nossa, baixou muito rápido a vida dele, cara. Ele tá cavando. Evapora. Ixi, olha aqui. Que droga. O Cometa ainda pode alimentar eles. A gente não tá precisando tanto assim de comida agora. Então vai ficar pelo menos... Não sei. Até o El Ninho se recuperar. Ah. Nossa, que incrível. Ele se recuperou. Em seguida que eu falei. Bom. E vocês... Não. Ah, tá. Ok. Tá perto da grama. Menos mal. Agora essa mocinha aqui que tem que se recuperar. Olha, o Granizo tá quietinho. Que milagre. Nossa, o Granizo tá exausto. Olha aqui. Que loucura. Ela evapora na neblina. Tá bastante vida até. Por enquanto. Mas eu acho que eu já vou encerrando por aqui esse episódio. Deu um bom tempinho de gravação. Comeceram bastante coisas até. Daí no próximo episódio. Eu tento vir aqui, né? Pra comer. Pra trazer mais comidas pra... Comidas. Mais comidas. Mais comida pra eles aqui. Pra eu tentar ficar mais tempo com a neblina. Mais de boa. Assim, precisar ficar saindo muito depois. Marcar aqui também. Não vai ser de bom a gente até tentar caçar. Mas... Mas... É aquela coisa do terreno que é ruim. Só que... Agora que eu me lembrei da ponte bem aqui. Isso vai facilitar. Então é isso. Eu... No próximo episódio eu vou fazer isso. Eu vou... Ixi... Se bem que... Não. Acho que é melhor eu dormir. Porque eu já vou ficar exausta agora. Ó. Daí vai chegar a zero. Eu não vou poder mais passar tempo com a... Com a neblina. Então, tipo... Acho que é melhor eu dormir ali. Pra... Pra já descansar. Se bem que... Se bem que isso meio que tava na mesma. Eu ia ficar longe. Confusões. Overthinking. Pensando demais. Peraí que meu gato quer entrar no quarto. E aí eu voltei e... Tá. Tá decidido. No próximo episódio eu vou dormir. De novo. Já que a neblina tá... Tá mais ou menos bem ainda. Daí eu vou... Pegar o território. E... Pegar comida. Dependendo se precisar caçar. Também. Então vai ser isso. No próximo episódio a gente vai dormir mesmo. De novo. Estão todos no mesmo mato. Então... Ok, ok, ok. Preparar para o tchau. Então... É. Foi um episódio bem triste. Ah. A gente já tá exausta. Tá vendo? Foi um episódio bem triste. Mas pelo menos o Ninho... O Ninho. O El Ninho. Se recuperou, né? Espero que a neblina também. E... Também teve a coisa da ponte. Foi uma coisa muito boa. Deu ter... Tomado vergonha na cara e decorado logo onde ficava a ponte que sim vai ajudar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.